Oi galera, eu sou o Léo Gamer e está começando mais uma trollagem épica aqui no nosso canal, mano. Lembra daquele vídeo que minha mãe me trollou? O editor vai estar colocando um trechinho aqui em cima. Viu galera? Vocês viram aí? Bom, eu não vou deixar, pois a gente vai fazer essa trollagem agora, com meu pai que está aqui, né pai? Oi galera, tudo bem? Vai ter revanche. Lembra da revanche que nós falamos? Vai ter revanche. Eles vão de lado, mas elas saíram tão pastigadas daqui a pouco. Quando elas chegarem, elas vão ter uma surpresa espantadorosamente. Eles vão ficar doidas, vão ficar tacadas. Mas vocês vão conferir, vão ver, vão acompanhar. Vão ver que vai ser legal, galera. Vamos lá. Então é o que eu vou fazer ou você vai fazer? Pode ser você. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui. Vamos ali no... Fazer aqui na boca. Mais ou menos assim, ó. Né galera? Aqui eu vou colocar... Bicarbonato de sódio na boca. Bem rente, entendeu? Sim. Eu acho que tá ficando meio ruim, né? O certo não deveria ser assim. Não deveria ser só num lugar só. Só num lugar só. Vamos tentar apagar. Ela foi pra igreja, galera. Então... Ela chega nove e quinze. Tirar aqui. Coisa, né? Tira aí. Detalhe. Tá bom, galera. Vou fazer aqui, ó. Ó. Tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Assim. Tá fácil de sair. Tá fácil de sair. Tá fácil de sair. Só pegar aqui, ó. É tinta guaxi. Então de boa. Que horas são? Hora de aventura. Só exatamente... Não sei. Vamos ver aqui. O que é isso aí, meu pai? Não é verdade. Não é verdade, né, gente? Só exatamente... Ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Nove e cinco. Ó. Ela vai ser trollada com... Sucesso. Eu garanto isso aí pra vocês. Eu garanto. Lembra, galera, da trollagem que ela fez comigo da maquiagem? Coloca aí, editor. Só um pedacinho aqui na tela. Pode botar. Você viu o que ela fez? Pintou. No meu olho. Aquilo ali, praticamente, não saiu do meu... Do meu rosto. Mas o trollagem vai ter vingança. Garanto pra vocês. Chama a fio, ô! Vamos lá, galera. É porque, tipo... Quando ela chegar, eu vou, tipo, fazer assim, ó. O meu pai vai falar... O Leonardo não tá passando bem. Vai lá no quarto ver ele. Eu vou tá, tipo... Botando a mão na barriga. Vou chegar no chão. E já nisso eu já vou, ó. Ó. Já nisso, ó. A de Itaguacho já, né? Já deu uma aliviada, né? Ué. Já tá secando, gente. Uxi. Né, galera? Então... Não tem que fazer esse vídeo. Aí eu vou tá assim, ó. Passando a mão na barriga. Assim. Aí eu vou, tipo, que meio que cair. Já nisso eu já vou tirando aqui. Fica assim. E vou desacordar. Fica assim. Vai ser basicamente assim. Beleza. Chama a Phil porque nós vai... É vingança. Entendeu? E se a Kathleen não cair, porque a Kathleen é esperta, gente. Se a Kathleen não cair, vai ter vingança com ela. Aí a gente vai trollar ela. Porque ela tem que ser trollada. Entendeu? Não. Mas elas duas vão ter que cair nessa. Mano, já tá, tipo, que... Secando. Eu tô sentindo... Tô sentindo secar, hein, pai? Vai tardando? Não, tá ardendo. Ela tá... Mentira, mãe. Tá passando mal. Que que foi? Mentira, mãe. Então vai pro médico. Vamos pro médico. Tá passando mal, vai pro médico. É mentira, mãe. Doente. O que que você tem? Ai, tá passando mal, mãe. Tá passando mal do quê? Mentira. Não, vai aqui pra galera, vai, vai. Não, vai aqui pra galera, vai. Não, vai, vai. Ele me mata. Aquela vingança que a gente fez, né? Gente. A Kjeti não caiu. A Kjeti não caiu, mas a noite caiu. Nossa, eu tô tremendo aqui, peraí. Tô tremendo aqui, peraí. Não consegui tá procurando aqui. Eu peguei aqui o celular e já era. A gente ganhou lá no... Nossa, eu tô tremendo aqui, velho. É isso, galera. Vingança feita. A mãe caiu, mas a Kjeti não. Mas a Kjeti, ela vai se ver comigo. A mãe caiu. Pelo menos uma caiu. Mas é isso, galera. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Deixa o seu like, beleza? Vai, valeu por você ter ajudado aí. É isso. Feitamos, mas foi isso. Foi, né? É isso. Isso é a nossa parte, a aloperação dela. É. Galera, deixa o seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui. Tchau.